Fala aí galera do canal Coisas de Eletricista, tudo bem com vocês pessoal? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um quadro de distribuição, a montagem dele, um quadro bifásico em uma obra que eu fiz alguns anos atrás. Esse quadro bifásico ele vai ter dois barramentos de neutro para circuitos fora do IDR e circuitos protegidos pelo IDR, mais montagem do IDR, dois DPS, mas antes da gente iniciar, com o apoio da AGL Soluções em Segurança Eletrônica, empresa brasileira, fabricante de materiais na área da segurança eletrônica e também automação elétrica. Vamos lá, bora para o vídeo! Eu já comecei a montagem do quadro, separei aqui todos os condutores de aterramento, os condutores de neutro, os condutores de fase. Eu já fechei todos os aterramentos, eu tive que fechar eles aqui em um terminal de parafuso fendido, ou split bolt, juntei eles todos aqui, por causa de espaço, porque nesse QDC aqui nós vamos ter um barramento para os circuitos que não vão passar pelo IDR e um outro barramento para os circuitos que vão passar pelo IDR. O condutor neutro de alimentação, eu vou ligar ele no barramento de neutro primeiramente dos circuitos que não vão passar pelo IDR, que vai ficar desse lado de cá. Eu saí com ele daqui, percorri com ele, fui lá, voltei e ainda ganhei esse espacinho aqui ainda. A gente deixa um pouco de sobra, é sempre bom a gente deixar um pouco de sobra em caso de futuras manutenções. Condutores fase de alimentação, chegam aqui, sobem e vêm direto, fase 1 e fase 2, para o disjuntor geral. Esse aqui é o IDR, um neutro, que vai alimentar o barramento dos circuitos. Vamos passar pelo IDR, é esse, ele vai sair daqui do IDR, vai vir direto para esse barramento. Olha o nosso quadro de distribuição aí, ó. Temos o disjuntor geral, um DR e dois DPS, para proteger as duas fases de entrada. Porque esse quadro é bifásico, duas fases, um neutro. Os cabos de entrada chegam aqui, as duas fases. Daqui, na parte de baixo do disjuntor bipolar, saem as duas fases, que alimenta o IDR. Aqui do nosso IDR tripolar, ou seja, ele tem três bornes, a um, dois e três. Então, aqui da parte de baixo do IDR, saem os dois cabos de fase, para a alimentação dos circuitos, que são protegidos pelo DR, que são esses aqui. E esses circuitos aqui, não são protegidos pelo DR. Aqui nós temos um barramento de neutro, que vem do padrão de entrada, esse barramento aqui está fora, para os circuitos fora do DR. E daqui está a alimentação de um neutro, que alimenta o DR, e do IDR, você pode ver que sai um condutor neutro, para alimentar o barramento de neutro dos circuitos, que são protegidos pelo DR. Então, aqui nesse QDC, nós temos dois barramentos de neutro. Aqui não teve espaço para barramento de aterramento, então eu tive que agrupar eles aqui, ó. E no caso aqui da distribuição para os DPS, os cabos de entrada chegam aqui, as duas fases, daqui, na parte de baixo do disjuntor bipolar, saem as duas fases, que alimenta o IDR. Do IDR, sai uma alimentação através do pente de fase, que alimenta esses DPS, está vendo? E aqui, na parte de baixo do DPS, nós temos um barramento, onde o aterramento aterra os dois DPS, e daqui, ele vem para o aterramento geral. Galera, muito obrigado pela presença de todos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, alguns cursos online, com certificado que eu indico para vocês. Tamo junto aí, canal Coisas de Eletricista, junto com vocês no dia a dia. Valeu, galera!